Olá, hoje estamos aqui para conversar sobre fake news. Eu sou o professor Felipe Chivas e vou estar comentando sobre esse assunto hoje tão falado, também tão discutido, debatido. Bom, fake news, gente. O que dizer de novo sobre as fake news? Bom, eu só posso dizer que hoje se conversa, se define como parte da infodemia. Quer dizer, temos a famosa pandemia do Covid-19 e suas diversas variantes, né? Alfa, delta. Mas também temos a infodemia ou a pandemia da informação. E entre suas manifestações, temos as fake news, pós-verdades, deepfakes, discurso de ódio, entre outras manifestações. Bom, é importante entender que hoje estamos enfrentando também essa pandemia da informação e que as fake news ou as mentiras mal intencionadas, como poderíamos definir, não só se manifesta na política, se manifesta também no setor da saúde, no setor comercial. Bom, em todas as áreas, todas as áreas da gestão. A fake news hoje também entra num espaço mais particular que, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, se chama de Dark Social, quer dizer, a escuridade social. Quer dizer, tem também até as fake news em âmbitos menores, mais familiares, né? Que são sobre determinados familiares ou pessoas conhecidas e que também se transformam em fake news. Quer dizer, cada vez mais estamos presenteando um incremento desse fenômeno negativo que acontece, aliás, desde séculos anteriores. Quer dizer, as mentiras que antes não circulavam online também eram mal intencionadamente distribuídas para criar uma determinada impressão, né? Sobre um determinado fato ou a deformação, criação de uma narrativa sobre um fato ou de determinada personalidade ou determinada figura histórica. Quer dizer, a fake news não é um assunto novo, só que hoje temos novos veículos, novas formas de isso acontecer, novas estratégias. E temos também novas formas de combater essas situações. Bom, eu os convido a estar comigo nessa nossa disciplina, né? Que vai estar abordando, entre outros aspectos, esse ponto tão importante, né? Minha disciplina é ética e legislação aplicada à internet. E é claro, temos que conversar sobre as fake news e seus impactos nos negócios, no marketing e em outros aspectos da sociedade. Muito obrigado. Os aguardo.